Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, prendeu 13 pessoas na região de Sorocaba. A ação que investiga integrantes de uma facção criminosa ocorre em todo o estado de São Paulo e conta com o apoio da Polícia Militar. 875 mil reais em dinheiro, 7 armas, 50 celulares, drogas e balanças de precisão, 7 veículos e anotações do crime organizado. Tudo foi apreendido durante a Operação Jiboia, realizada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em parceria com a Polícia Militar. Nas primeiras horas da manhã, uma força-tarefa com mais de 500 agentes, entre PMs, promotores, equipes do AG e Canil, cumpriu 50 mandados de busca e apreensão e também prisão em 19 cidades do estado de São Paulo. Na região, a ação aconteceu em Sorocaba, Itapetininga e Tatuí. 13 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa que atua em presídios do estado de São Paulo. O nome da Operação Jiboia é porque o objetivo da ação foi sufocar essa organização criminosa. As investigações começaram meses atrás com a transferência da cúpula para presídios fora do estado. Os suspeitos presos, segundo o GAECO, atuavam como líderes do grupo na rua. Além de praticarem tráfico de drogas, cadastramento de armas, recolhimento de valores e até tribunais do crime. Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico, sequestro, cárcere privado e também lavagem de dinheiro.